A gente fala agora de veículos abandonados. O Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, com o apoio da Polícia Militar, iniciou uma força-tarefa para remover veículos abandonados das vias públicas aqui da cidade. A ação de remoção dos veículos abandonados nas ruas de Três Lagoas conta com o uso de um guincho adquirido pelo Departamento Municipal de Trânsito. Segundo o diretor do departamento, vários veículos já foram recolhidos, atendendo às reclamações dos moradores e de acordo com a legislação. Na sociedade chegava muita ouvidoria quanto a isso. E desses veículos a gente veio fazendo notificações na base que tínhamos da lei municipal. Porém, o Código de Trânsito trouxe uma novidade de 2022, ou 23, que passou a ter efeito, quanto a veículos sinistrados, que é acidentado e não tem alguém para poder ficar com ele, ou e os veículos que estão em estado de abandono, que é aquele que por si não vai andar, ou ele está já abandonado, com vidro quebrado, sujo, está pelo murcho, enfim, está com estado de abandono. Pela normativa federal, se ele está nessa característica, você já faz a retirada do veículo. Porém, a gente tem feito uma política de tentar fazer contato, fazer a busca pelos cadastros daquele veículo, se tiver identificação, tiver placa, para conseguir a retirada. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito, o número de veículos velhos abandonados nas ruas da cidade é grande. Parte desses veículos já foram removidos, mas existem muitos veículos ainda abandonados nas vias públicas. O diretor do departamento orienta a população que denuncie e informe o departamento para que esses veículos sejam recolhidos ao pátio do Detran. A ouvidoria da prefeitura começou a receber uma demanda considerável de denúncias também, também pelo WhatsApp do departamento. A gente coloca isso numa fila para fazer um trabalho de, na verdade, tirar esses veículos. A equipe comentou que teve veículos que foram retirar, caiu rato de dentro do veículo, na hora que começou a puxar. Então tem veículo que está há muito tempo parado, sem condição de rodagem e fica abandonado, de fato, na via pública. Além de contribuir para a segurança e limpeza da cidade, a ação busca conscientizar a comunidade sobre a importância de manter as vias públicas livres de obstruções e focos de doenças. Para colaborar com o recolhimento dos veículos, basta fazer uma ligação ou enviar um WhatsApp para a ouvidoria geral pelo número 679-9213-6400. O cidadão também pode fazer a denúncia através do portal 3lagoas.ouvidoriapublica.online de forma totalmente anônima.